Olá, comunidade de Rolândia e região, tudo bem? Hoje vamos falar sobre duas situações que têm acontecido em Rolândia. Não somente em Rolândia, mas são algumas ocorrências que têm prejudicado muitas pessoas. São os arrumamentos em veículos e também roubos de celulares. Fizemos um levantamento na última semana e observamos que cinco pessoas haviam sido vítimas em poucos dias de furto de objetos que estavam no interior de veículos. Na maioria dos casos, o criminoso ou criminosos conseguem quebrar o ouvido e assim retiram os objetos, fugindo logo em seguida. Uma das ocorrências, uma testemunha viu quando o suspeito desceu do passageiro de um veículo com o objeto em mãos, quebrou o vidro lateral do carro escolhido, retirou a bolsa e voltou para o veículo que dava cobertura e sumiu em disparada. Toda a ação não durou mais que um minuto. Uma outra situação, uma mulher estacionou o seu veículo no final da Avenida dos Expedicionários. Quando retornou, encontrou o carro arrombado. Dentro do carro havia uma quantia de dinheiro, então ela foi lesada aí nesses valores. Para evitar ser vítima desse tipo de crime, que apesar das rondas que nós fazemos, abordagem e prisões, mas tem algumas macetes, algumas dicas, alguns cuidados básicos a serem adotados. Primeiro, procure estacionar seus veículos em locais de melhor visibilidade e com maior fluxo de pessoas. Segundo, evite estacionar em ruas sem movimento, principalmente no período noturno. Terceiro, não deixe no interior dos veículos objetos que chamem a atenção. Por exemplo, notebooks, tablets, sacolas, malas, bolsas. Isto chama a atenção do bandido. Ele passa por ali, vê aquele material e vai dar um jeito de quebrar aquele vidro para retirar esse material. Então, ele não está avisando o veículo, e sim o material. Uma quarta dica, não guarde dinheiro no veículo. Evite isso, ok? Quinta dica, se for se azentar por muito tempo, prefira estacionamentos pagos. Ok? Dão muito mais segurança. Sexto, se for vítima de furtos, sempre registre o boletim de ocorrência, para que possamos ter também dados estatísticos e você possa recuperar o seu bem, caso ele apareça na delegacia. Um outro crime também que chama a atenção são os roubos de celulares, principalmente fazendo vítimas adolescentes, que saem de colégios, no período noturno, enfim. Os criminosos abordam jovens que, na maioria das vezes, caminham pelas ruas falando no celular ou teclando em aplicativos sociais. Ou seja, eles acabam se tornando presas fáceis os criminosos. Para evitar ser vítimas desse tipo de delito, o correto é evitar se distrair usando aparelho pelas ruas. A não ser que não haja outra forma, né? Esteja sempre atento. E quando você observar qualquer indivíduo te seguindo ou suspeito, telefone aí 190 para a Polícia Militar, que nós faremos abordagem dessa pessoa. Então, são algumas dicas para que você possa evitar ser vítimas desse tipo de darápios. Que apesar das nossas operações, nossas rondas, nossas abordagens, prisões, elementos praticam esse tipo de furto ou roubo, porque esses materiais, dinheiro, celulares, no mundo do crime são fáceis de passarem, de se transformarem. Então, se transformem em dinheiro também, esses materiais, para que eles paguem dívida de drogas, adquirem objetos aí. Então, fica a dica. Ajuda a Polícia Militar. Nós temos um canal direto, que é 181, denunciando pessoas suspeitas, foragidas da justiça, comandados de prisão, traficantes. Ligue lá, 181. É um canal para que você possa denunciar. Ou, em casos de emergência, em casos de suspeitos, telefone 190 para que a Polícia Militar possa fazer a abordagem dos elementos. Nós vamos ter um pouquinho mais de atenção também, com a comunidade, nesses detalhes, ajudando a si e também ajudando a própria segurança pública como um todo. Obrigado e até o próximo encontro. Obrigado.